Salve, meu nome é Elmo e seja bem-vindo ao canal Tech Elmo. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar a como acompanhar a entrega do seu cartão de crédito ou débito do Itaú. Então vamos ao passo a passo. A primeira coisa que você precisa fazer é abrir o seu aplicativo do Itaú e efetuar o login na sua conta bancária. Você vai se deparar com essa tela aqui e vamos vir na opção produtos aqui no canto inferior direito. Ele está me dando essa opção, eu posso clicar em fechar e você vai vir aqui em cartões. Em seguida você vai descer e você vai vir nessa opção aqui, meus pedidos de cartões. Geralmente é quase a última opção, tá? Então vamos clicar em cima e aqui ele já está me dando que o meu cartão saiu para entrega. Mas caso você queira ter mais detalhes sobre a transportadora que está efetuando a entrega e o detalhamento completo, vamos clicar em cima. E você vai se deparar com essa opção aqui, que é a segunda via do cartão, a solicitação que você fez, a análise, produção e a entrega. Aqui no meu caso está dizendo que saiu para entrega, mas eu quero ter um detalhamento ainda maior. Eu quero saber qual a transportadora que está efetuando a minha entrega e algo do tipo. Até porque tem locais onde o correio não entrega e às vezes o Banco Itaú pode utilizar o correio como transportadora. Sabendo disso, vamos clicar nessa opção aqui, informações da entrega. E aqui no meu caso ele já me diz qual é a transportadora que está efetuando a entrega do meu cartão. É a transportadora Flash Courier. Então caso eu queira acompanhar a entrega do meu cartão pelo site, eu posso clicar nesse link aqui, copiar o meu código e clicar nesse link para poder acompanhar por lá. Está gostando desse vídeo? Se sim, eu te convido humildemente para se inscrever no canal e deixar o seu like. E caso você queira ir além, você pode se tornar membro igual essas pessoas que estão aparecendo na tela. Claro, se você puder e tiver condições. Caso contrário, se inscreva e deixa seu like que já me ajuda demais. Quando você clicar no link, você vai cair nessa tela. Lembrando que a transportadora pode variar de local para local. Aqui no meu caso é a Flash Courier. Então eu vou colar o meu código aqui, que eu copei lá no Itaú. E vou clicar em rastrear. Aqui ele está me pedindo para fazer o capture, que eu não sou um robô. Então eu vou clicar em cima. E aqui eu tenho quase a mesma informação que eu tenho lá no Itaú. Com a diferença que eu posso confirmar o meu endereço para o entregador ter plena certeza que é o endereço correto. Descendo um pouquinho mais, você tem todo o detalhamento que você tem lá no aplicativo Itaú. Com essa exceção aqui, que você pode ver os detalhes do status. Então se eu clicar aqui, eu posso ver todas as atualizações da entrega. Infelizmente, eles não dão do local que está saindo para o local que está chegando. Até porque deve ser uma medida de segurança. Muito obrigado de coração por assistir o vídeo até aqui. Eu te convido humildemente para se inscrever no canal. E nos vemos no próximo vídeo.